Então pessoal, mais uma TV aqui na bancada, uma SEMP, tela plana, 29 polegadas, ela está com problema nas cores dela, a gente liga o aparelho, ela vem toda avermelhada, uma tela toda vermelha. Como a gente tem prática já, a gente vai direto na fonte do problema. Então pessoal, aqui no pescoço do tubo tem uma plaquinha, eu já retirei ela aqui, deixa eu falar um modelo para vocês aqui, modelo TV2934. Como eu estava dizendo, aqui no pescoço do tubo tem essa plaquinha, ela é encaixada aqui, a gente retira, aqui na placa tem o RGB, que são a, faz a mistura das cores aqui nessa plaquinha. Alguns aparelhos usam circuito integrado, esse modelo aqui da SEMP já usa transistors. Essa fileirinha aqui de transistor, como dá para ver, a placa está toda queimada. Eles esquentam muito e alteram onde dá problema. Então quando a gente pega uma TV com problema de imagem verde, vermelha, amarela, amarelada, a gente já vem direto nessas peças aqui, nessa fileira de transistors aqui. São os transistors BF422 e BF423. Geralmente pessoal, no estado que está aqui já é bom trocar todos eles. Dá para ver aqui está todos, a placa está toda queimada aqui. Então, às vezes eu troco uma, esses três aqui por exemplo, na semana que vem o aparelho volta com problema nesses outros três. Então quando pega esse defeito, troca todos eles, essa fileira aqui todinha, certo? Troca todos eles e vai resolver o problema dessa TV. Tá certo pessoal? Então quando você pegar um problema aí na cor do aparelho, que está a cor avermelhada, a cor amarelada ou esverdeada, troca todos esses transistores aqui, certo? Alô pessoal!